Deixa aqui dentro, gente Aêêêê E aí, rapaziada Aêê, moçada Youtube aí, hein O canal da turma lá do Entre Trollers Aê, rapaziada Dá um salve aí, ó Aêê, galera A mãe não vê, hein Tá, tá, tô, né, trouxe aí Vai, vai, vai Fala aí, motor E aí, é nóis Aêêê